Nossos cumprimentos novamente a todos os presentes nesta sessão. Nós vamos apresentar os nossos trabalhos que trouxemos para esta sessão. Quero inicialmente aqui, senhor presidente e demais vereadores, só ressaltar nas considerações da moção, eu não citei o nome dos... quem canta a música, né? Pedrinho Barreto, Banda Corpo e Alma e Portal da Cor. É isso, né? Então vamos deixar também as considerações a eles que fizeram com que a composição ficasse esse grande reconhecimento que realmente acredito eu que não só os senhores vereadores, mas também boa parte da população não conhece. Então nós vamos tentar, senhor José Freire, além dessa moção, que será entregue na sessão Sorene, vamos tentar fazer com que Guaíra possa conhecer essa letra através dos órgãos competentes do nosso município, através do site da prefeitura, através do trabalho, quem sabe, na Secretaria de Educação também, fazendo com que as crianças possam trabalhar a letra dessa música, buscando um resgate da valorização da cidadania com o amor ao seu município. Vamos tentar aí inserir isso, vou dialogar com a Secretaria de Educação também. Na sequência, eu quero deixar aqui meus cumprimentos pela passagem de 55 anos da loja Bandeirantes no nosso município. Senhores vereadores, a loja Bandeirantes, eu estive em visita essa semana lá, e a loja é o comércio mais antigo do nosso município. É outra descoberta que eu tive em visita, era estar comemorando agora os seus 55 anos. Então, eu quero deixar meus cumprimentos, peço que consenhata, seu presidente, e também que a gente possa mandar um ofício a todos os funcionários, parte administrativa, e os proprietários da loja Bandeirantes, pela passagem de 55 anos, fundada em 1961. É o comércio mais antigo de Guaíra, e eu acho que merece esse reconhecimento também aqui por parte do Poder Legislativo. Sob audiência pública, o vereador Beto já ressaltou, nós vamos ainda fazer uma análise da apresentação feita pelo senhor prefeito, e agora, com o encaminhamento do projeto, será mais fácil. Também nós tivemos presente no jantar de integração do Conselho das Mulheres, que aconteceu no dia 15, na última sexta-feira, no Múltiuso, onde teve uma palestra sobre lutas históricas. A vereadora Tereza esteve presente também, o vereador Getúlio, deixo meus cumprimentos à presidente do Conselho, à Fátima, e todos os componentes, os voluntários, aqueles que participaram. Também quero estender aqui e nos colocar à disposição, como o Beto já falou, o vereador Beto, ocorreu no dia 12 e 13 de abril, a eleição do SISMUG, que é o sindicato dos servidores municipais. Teve duas chapas concorrendo, a chapa 1, encabeçada pelo Roberto Carlos de Lima, a chapa 2, encabeçada pelo Israel Delmeida. Então, eu quero deixar meus cumprimentos aos dois que participaram desse pleito, porque só quem participa de uma eleição sabe o quanto é difícil ganhar. E quem participa de uma eleição também sabe o quanto é difícil perder uma eleição. Então, eu quero deixar meus cumprimentos aos dois, me colocar à disposição do Israel de Almeida, daquilo que for preciso nesse período que nós temos até dezembro do nosso mandato, colocamos à disposição para estarmos trabalhando juntos. E também não posso deixar de reconhecer aqui os dois mandatos que o Roberto teve frente ao sindicato. Então, fiquem aí essas considerações também aí pela eleição. Também aqui a pedido da Associação Assiste Guaíra terá uma assembleia, dia 25 de abril, às 18h30, na próxima segunda-feira, na Unipar. A pauta é um pouco longa, não vou me alongar no assunto, mas aqueles que tiverem interesse em participar da assembleia, Assiste Guaíra é a associação que vai gerenciar o antigo Hospital Santa Rita, que agora será o Hospital Beneficiente Guaíra, que vai estar trabalhando a questão médico-hospitalar no lugar do Hospital São Paulo. Terá, então, dia 25 de abril, às 18h30, uma assembleia onde estará deliberando, sobre várias ações, a sequência dessa entidade. Quero aqui também, não poderia deixar de levar umas considerações para finalizar o nosso trabalho, senhores vereadores. Nós, vereadores, somos muito críticos, não é? Todos nós somos críticos nas cobranças que fazemos, seja na esfera municipal, na esfera estadual, e assim na esfera nacional. E eu já venho há algum tempo acompanhando, e hoje vendo as notícias do nosso município, eu gostaria aqui de deixar um reconhecimento público aos órgãos competentes da Secretaria de Saúde, mas eu gostaria também de deixar os cumprimentos ao prefeito municipal, porque sem o prefeito fazer as determinações, também não se chega ao resultado que se precisa se ele não fizer assim as cobranças. A Secretaria de Saúde, a Vigilância Sanitária, os agentes comunitários de saúde, de endemias, a equipe da Secretaria de Infraestrutura, o arrastão que teve da DENG no nosso município, dizer que o nosso município, senhoras e senhores, teve um resultado de casos, apenas dois casos do período de janeiro até agora, no critério das três principais situações, zika vírus, o chicagunha e o adengue. Sob o índice que é feito, o tal do liga, que é o levantamento rápido do índice de infectação da Aedes aegypti, que era de 12% em janeiro em Guaíra, foi reduzido para 1,6% em março. Esses números vieram da Vigilância Sanitária, que vai estar fazendo uma apresentação dia 20 de abril, às 14h30, no Paço Municipal. Segundo eles, irá encaminhar um convite para os vereadores também terem essas informações. Então, eu quero deixar meus cumprimentos ao Júlio Juvenal, que é o coordenador da Vigilância Sanitária, ao João Carlos também, que é um dos coordenadores, mas a todo o servidor que fez o seu trabalho. E ele também é um cidadão que fez a sua colaboração nos critérios de ter colaborado, principalmente, com a parte da limpeza do seu local. E lembrando que o fato de nós estarmos com o índice baixo e termos feito um trabalho intenso, não quer dizer que isso não possa retornar, que cabe a cada um de nós mantermos o nosso local, como o vereador Sandro sempre cobra aqui nessa tribuna, limpo, darmos o exemplo para os demais. Então, fica aí o meu reconhecimento público aos agentes comunitários de saúde, de endemias, à equipe da Vigilância Sanitária, ao pessoal do Arrastão, a todas as equipes que colaboraram e fizeram com o nosso município, tivesse o índice quase zero na área dessas três causas principais que vêm afetando. E aí, para finalizar, senhor presidente, e eu não vou tentar não usar o pequeno expediente e também na hora do debate dos projetos, se for por causa, eu vou estar à disposição, mas não vou querer fazer o uso da parava, a não ser o caso de necessidade. Mas nós temos dois projetos que vão ser colocados em votação, que é o projeto de lei número 6, que trata de uma suplementação financeira no valor de R$ 3,797 mil. Essa suplementação é de várias secretarias municipais, mas uma das principais é um valor que será feito de remuneração de várias contas para a manutenção da assistência hospitalar no nosso município, criando uma fonte de despesa de R$ 900 mil, que provavelmente, futuramente, vai ser usado para a manutenção da rede hospitalar do nosso município. Esse projeto veio em caráter de urgência, e hoje nós devemos debater ele, e se assim for, aprovarmos em primeira votação. Como também o projeto de lei, senhores vereadores, de número 5, que trata sobre a reorganização das carreiras, nós temos aqui, criando pelo nosso município, o cargo de médico de formação em saúde mental. Nós sabemos que o nosso município ainda não tem o médico especialista em saúde mental, e o prefeito está criando essa vaga para justamente fazer um teste seletivo, e nós resolvemos o problema, principalmente do CAPES, que nós não temos um médico efetivo lá. Então, esses dois projetos vêm em caráter de urgência. O que eu gostaria de pedir, senhor presidente, como líder da bancada de situação, é de que possamos, após aprovado esse projeto, que vossa excelência convoque sessão extraordinária, para que possamos, ainda essa semana, aprovarmos esses dois projetos, encaminharmos em caráter de urgência ao Executivo, para que o município ainda possa fazer o teste seletivo antes do período eleitoral, como também esse recurso da área da saúde, da rede hospitalar, possa já ser trabalhado internamente do Executivo, para que possamos, já no mês de maio, termos o nosso hospital, quem sabe, funcionando. Eu acho que seria útil a esse poder legislativo dar essa importante colaboração dessas duas ações do Executivo Municipal. Seria isso, senhoras e senhores.